Cris, na verdade hoje de manhã a gente estava aqui fazendo a reunião de pauta, eu vi uma notícia que eu achei tão forte, até ela estava aqui entre as mais lidas até na nossa página, falando sobre um caso que aconteceu lá em Salvador e que é envolvendo uma empresa, a IP, põe a matéria aqui para a gente dar uma olhadinha, é uma marca de produtos de limpeza, a IP todo mundo conhece, e que foi acusada agora de racismo. Eles iniciaram uma campanha usando essa mãozinha, é a mãozinha na verdade da família Adams, o objetivo é esse, ele publicou uma nota falando que eles foram acusados de racismo lá em Salvador, porque eles colocaram uma mão segurando o limpador multioso, a mão negra, e aí teve uma série de acusações na internet falando que isso era uma atitude racista, preconceituosa, e aí a empresa resolveu tirar, aí emitiu uma nota falando que a escultura na verdade que eles colocaram, ela remete a um icônico personagem da família Adams, dos anos 90, e que desde outubro aparece nos comerciais da marca, numa campanha de Halloween. No entanto, nos comerciais da TV, a mãozinha é branca, e lá em Salvador eles colocaram uma mão negra. Você entende também como uma ação aí de marketing racista, ô Cris? Fabiola, eu entendo como uma ação de marketing racista, embora eles tenham tentado insistir que essa é uma mão branca, é nítido que a tonalidade da mão é negra, e uma coisa que é importante que a gente traga aqui, é que a mão da faxineira, da trabalhadora doméstica no Brasil, é uma mão negra. A gente está falando de um país que onde em 2022, segundo o IBGE, Fabiola, 5,8 milhões de pessoas, sendo 92% delas mulheres, e 61,5% mulheres negras são trabalhadoras domésticas. Essa é a categoria que mais emprega mulheres no nosso país, e principalmente mulheres negras com baixa escolaridade, mulheres que vêm de famílias de baixa renda, e isso se dá por conta de um processo de abolição que foi inconclusa, que não permitiu e que não demonstra ter a menor intenção de permitir que as pessoas negras consigam romper com uma estrutura racista que insiste em mantê-la na subalternidade. Essa mão foi colocada numa rua rica ali de Salvador, que é a cidade onde a maioria da população se identifica como negra, mas essa população nunca está ocupando cargos de poder, não consegue alcançar cargos do poder legislativo consideráveis dentro da cidade de Salvador. E a gente sabe o quanto a publicidade, o racismo na publicidade, tem sido um problema persistente no nosso país, e vem para justamente refletir estereótipos que são prejudiciais, representações negativas de pessoas negras e de grupos minorizados, como LGBTQI, por exemplo. Durante décadas a gente está vendo a publicidade brasileira, por exemplo, reproduzir essas ideias preconceituosas e estereotipadas. E isso, Fabiola, vem só para perpetuar exclusão, discriminação, e eles seguem insistindo, sabe por quê? Porque não se abriram verdadeiramente para a diversidade dentro das agências de publicidade. Quem está criando, quem está tomando decisões de colocar uma propaganda como essa na rua em Salvador, ainda é uma maioria de pessoas brancas, porque a pluralidade não tem feito parte das equipes que criam a publicidade no nosso país. Muito bom. Esse desabafo, Cris, ele é extremamente importante de ser compartilhado, porque é preciso uma transformação. Eles colocam, fazem isso... Imagina quantas pessoas não passaram por essa ideia brilhante que eles tiveram de colocar isso em Salvador, né? Não teve um ser que falou isso daí, pode ser considerado um erro. E foi só depois que isso foi para a rua, e foi só porque depois, uma influenciadora, uma escritora, uma professora que foi a Bárbara Carine, eu acho que foi uma das primeiras a colocar isso de uma maneira muito forte nas redes sociais, que ela colocou um vídeo falando A Mão Visível do Racismo. Ela que tem, inclusive, um livro que é muito bom, como ser um educador antirracista, é muito bom esse livro. E ela disse no vídeo que o monumento está na Avenida Oceânica, uma área nobre da cidade, que obviamente não ia ser a mão da dondoca branca para segurar esse produto. Quer dizer, foi um tiro no pé da empresa, e agora tem que saber também, né, Cris, se essa empresa, ela vai responder a isso, porque só tirar a mão das ruas, ela responde. Quer dizer, qual é o tipo de punição que uma empresa dessa pode ter? Fabiola, eu não sei te responder com relação a punições, mas a gente tem aqui um momento muito importante, que é esse momento do constrangimento. expor as empresas ao constrangimento de estarem sendo racistas, tem refletido positivamente na luta antirracista, porque, infelizmente, no Brasil, essa não é uma luta que as pessoas têm se demonstrado participar, interessadas em participar, porque elas realmente acreditam na possibilidade da população negra como uma potência para a transformação econômica, social e política do nosso país. É uma luta que as pessoas, as empresas, estão aderindo, porque elas estão sendo constrangidas em situações em que podem perder economicamente. Então, se esse é um caminho, nós seguiremos por esse caminho. E os movimentos negros têm demonstrado isso há muitas décadas. A Bárbara Carine fez com muita felicidade esse vídeo. Outros momentos, a gente já assistiu outros momentos de empresas que foram também constrangidas, não só por momentos de publicidade, mas por colocarem fotos das suas equipes. Essas são as equipes, os melhores profissionais que fazem a transformação da empresa. Quando a gente vê a foto, somente profissionais brancos e, em sua maioria, homens. E essas empresas têm sido, através do constrangimento, que elas estão conseguindo fazer minimamente uma mudança, sendo obrigadas. E, se conseguindo, na verdade, entenda como sendo obrigadas. É claro que a gente precisa de legislações que coloquem essas empresas a refletirem, seja pagando multas, seja com outras obrigações a serem cumpridas, seja seguindo regras de aumentar a quantidade de pessoas negras, de diversidade dentro das suas empresas. A gente precisa disso para a gente fazer uma transformação, porque o comprometimento tem que partir de todas as áreas. A gente precisa de políticas públicas, a gente precisa de legislações e a gente precisa de pessoas interessadas a entender que o negro, hoje, no Brasil, ele é a resolução dos problemas do racismo no nosso país. E não é, sim, o problema. Obrigado.